Fala galera, saudações tricolores, estou chegando para falar sobre o sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil. Classificado para a próxima fase da competição, o Fortaleza Esporte Clube tem pela frente mais uma árdua caminhada. Se quiser dar alguma alegria ao torcedor em uma competição nesta temporada, porque no brasileiro até agora o desempenho é desastroso. Acontece na próxima terça-feira, às 3 horas da tarde, na sede da CBF, o sorteio dos confrontos para a próxima fase da Copa Nacional. São 16 clubes que podem se enfrentar. Os jogos já têm data marcada. Ida 22 e 23 de junho, volta 13 e 14 de julho. Na Copa do Brasil, não temos um chaveamento definido até o final, como acontece na Copa Libertadores da América. Na próxima fase, é sorteio de novo. O Fortaleza poderá pegar nas oitavas de final o Atlético Mineiro, o Bahia, o Fluminense, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense, América Mineiro, Goiás, Santos, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Atlético, Goianiense, Palmeiras, Flamengo ou o nosso menor rival. É mais uma oportunidade de o Fortaleza fazer história na Copa do Brasil. Escolher um time teoricamente mais fraco ou escolher logo um dos grandes candidatos ao título? Deixa a tua opinião nos comentários, torcedor. Time que quer ser campeão não pode escolher adversário. A sorte está lançada e a nossa torcida, é claro, segue para que o Tricolor de Aço tenha na sequência da Copa do Brasil melhor sorte que no Brasileirão. Forte abraço, galera! Saudações, Tricolores! E solta o leão!